Opa! Oh! Ah, meu Deus do céu, véi! De novo eu perdi, véi! É... Nossa! Salve, salve, galera! Aqui é o Osu, bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje eu trago pra vocês um jogo muito curioso, galera. Um jogo onde a gente tem que transportar... Dinossauros! Exatamente, galera. Aí, ó. Tá os bichão aí, a gente tem que transportar eles. É muito louco, lógico, a gente vai transportar eles de caminhão. O que aconteceria, né, se a gente vivesse na mesma época que os dinossauros? Temos o Survival, temos o Time Trial e temos o Pratique. Tá, vamos no Time Trial. O Pratique é só pra dar o rolê mesmo, tá? Vamos no Time Trial com esse caminhãozão aqui. Vamos embora, vamos ver qual é o que a gente acha aqui. Bora, ó. Delívio de um dinossauro em 60 segundos. Trazer o dinossauro pro Zoo em 60 segundos. Meu Deus! Lá. Tá transportando aqui esse bonitão aí, ó. Nosso querido... Caraca, esqueci o nome desse bicho, cara. Eu esqueci o nome desse dinossauro, velho. Caraca, mano. Ai, meu Deus do céu. É o... A gente chamava ele de Martelinho no Ark, velho. Esqueci o nome dele, velho. É muito útil no Ark. Muito útil. Ai, caraca. Pausa, pausa. Meu Deus, olha lá. Ele tá grandão ali, hein, mano. Aê, level completo. Beleza, vamos pro próximo. Agora que eu vou pegar o T-Rex bitendo ali, ó. De novo? Lá, delivery dois dinossauros. Agora tem que entregar dois. Caraca, por que tá esse barulhão aí, velho? Olha o nosso carrão. Olha o nosso caminhão. Caminhão louco. Olha lá. Agora tem que entregar dois, velho. É... Cara, eu esqueci. Realmente eu esqueci o nome desse dinossauro, velho. Não consigo lembrar, cara. Caraca, tá quase... Tá na ponta da língua, só que não vem, mano. Ih, tem, 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 tem. Não, não vai ter rapaz, mano. Se eu derrapar e derrubar esses dois bichos aqui no meio da cidade. Nossa, tá ferrado, velho. Olha o Rex guardado lá, ó. Tem o Rex, tem o Espinão guardado lá. Aí. Ai, 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 ai. É o Rex. Isso é um caro gigante. Isso aí, lá, velho. Parece um caro. Ah! Bora, bora. Conseguimos. Beleza. Tá, por enquanto tá fácil, né? Pronto. Ué, não passou ainda não? Vai, vai! Meu Deus, vai pra frente. E? Ó, a gente vai começar sem dinossauro. A gente tem que ir até lá, pegar o dinossauro e levar ele pro lugar. Pô, podia ter outros caminhões, né? O jogo é tão simplesinho. Agora é um par, ó. Agora é um par, agora é de boa. Agora eu sei que o dinossauro quer. Outro dinossauro eu conheço, mas não esquecer o nome. Nossa, tá ficando velho, galera. Carrega. Olha, esse aqui tá bonitão, hein? Não sei como mexer na câmera, né? Não dá nem pra ver o dinossauro. Não dá nem pra ver nada, na verdade. O caminho... O bicho é tão grande que cobre o caminho. Nossa. Ai, caramba. Beleza. Já pensou se a gente vivesse com os dinossauros, galera? Tivesse que fazer isso de verdade? Tivesse andando na rua, aí você via um caminhão transportando dinossauro? Ia ser louco, né? Vê que eu nunca vi... Nossa, ele não para, velho. Vê que eu nunca vi um caminhão transportando nada, né? Nenhum bicho. Na perto do zoológico, eu acho, pra ver. Tá transportando, tipo, um elefante. Ah! Na estrada, Raul. Nossa, tá dando tempo, cara. Lá no fundo, lá no fundo. Já vi, já. Já avistei, já avistei o negócio. Vai freando, vai freando. Tá freando. Pronto. Ah! Level failed. Ah, eu não gostei desse modo aqui, não. Vamos no outro. Vamos nesse survival aqui. Vamos ver o que acontece nesse survival aqui. Lá. Tem que levar o dinossauro, mas tem que ser cuidadoso, porque senão ele fica brabo. Fica brabo. Ele não pode fazer curvas muito aceleradas, não. Isso, o bagulho, só aparece depois que você passa. Elas não sabem pra que lado que é. O que é esse bicho fazendo esse barulho, velho? Caramba, cara. E aí, e aí, e aí, e aí. É o mesmo desafio do outro, só que não pode... Ah, não pode deixar o cara, o dinossauro se irritar. Deixa eu ir, já não, levou três, não dá pra ir, não levou dois agora. Mas tá tranquilo. Só passar pelo negócio ali. Eita! Olha quem tá solto ali. Nossa, tem um estegão solto ali. Um estegão, não, um espinão, um espinão solto, velho. Vocês viram ele? Vocês viram do lado direito? Olha lá, tá ali, olha ali, tá ali, mano. Ih, deixa eu ir embora, velho. Eu vou passar lá. Nossa, o bicho fica solto, cara, querendo te morder. Tá maluco. Olha lá, olha lá, olha lá, cadê? Cadê? Ah, ele não aparece. Ah, esse aqui tá fácil. Não apareceu. E... Ah, freio. Agora eu levo três, hein? Eu levo três, foi porque a gente parou no outro, hein? Quero só ver. Cadê os bichos soltos? Pô, mas é ruim não poder controlar a câmera, velho. Ah, ele quer pegar o para. Tem que ser rápido, velho. Olha lá, ele solta o lado, ele solta o lado. Olha, ele vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, velho. Vai logo, coloca logo o bicho aí. Meu Deus. Caraca, vai, 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 vai. Olha o bicho vindo. Nossa, 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 o que que é isso? Meu Deus do céu, velho. Vamos lá, mano. Vamos correr, mano. Meu Deus do céu, o bicho tá uma bocada no caminhão, velho. Tá maluco, cara. Nem ferrando, velho. Tem que passar perto dele de novo, velho. Vou dar um, vou dar um lé nele, mano. Nossa senhora. Ai, 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 ai. Não passou, não pegou, velho. Vai falhar, velho. Vai falhar. Ah, meu Deus do céu. Vai falhar, velho. Vai falhar. Ai. Ai, 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 ai. Pegou, pegou, pegou. E agora? Nossa, é do outro lado, velho. Nossa. Ah, mano. É impossível passar esse jogo. Cadê, 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 cadê? Lá do outro lado, olha isso. Impossível. 7, 6, 5, 4. Meu Deus do céu. Acabou. Falou. Vamos restartar. Vamos ver se a gente consegue. Que difícil mais. Ah, eu vou passar. Nossa. Meu Deus do céu. Ele vai me morder, mano. Eita, caramba. Eita, 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 eita. Calma, calma, calma. Ah. Nossa, 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 senhora. Dei a volta errada. Puta vida, eu fui desviado, bicho, e, nossa. Me lasquei tudo. Ah. Ai, 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 ai. Caraca, não cai, não cai. E duas rodas, velho. Ah. Psss. Ah. Que bosta. Ai, meu Deus do céu, velho. Que cocô, velho. Ei. Nossa. Ah. Ah. Bom, aqui, o segredo tá em fazer a curva, galera. Aqui, ó. Fazer a curva certinho. O problema aqui, ele vem, ele vem lá dentro, ó. Tem que parar um pouquinho aqui. Eu vou. Tem que fazer a curva mais rápido possível. Isso, isso passou. Pronto. Aqui, eu tenho que fazer a curva de novo, porque ele tá lá pra trás. Digo? Tem que fazer a curva bem certinho, que senão o caminhão vira, velho. Acredito. Já vai virando e já acelera. Freia, faz a curva e acelera, igual ao jogo de corrida. E agora, hein? É que... Ah, não, ah, não, ah, não. Volta. Putz, vira, volta. Bom, galera. Esse foi Dinossauros Park, certo? A gente tem que fazer mudança lá. Tem o espinão também. Se vocês gostaram, deixa o gostei, galera. Deixa aí o seu comentário se vocês querem mais um vídeo desse aqui. Ainda faltam algumas missões. A gente parou no 3, ó. Survive, a gente parou no 3. Quer ver? Falta 4 e 5. Que eu acho que tem mais. Certo? Então, deixa os seus comentários aí se vocês querem mais. Querem também ver o final do Survive, o final do Time Trial. Beleza? Deixa aquele gostei, se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.